O chaveco ela finge não me ouvir, mas seu grito olha bruxa, vem discutir Psicologia tá um tanto quanto errado, vou me aceitar de uma vez, ou tá danando Como é que é? Psicologia, seu teatro é exatamente igual, você finge que me odeia, mas o pulo vai Psicologia, seu teatro é exatamente igual, você finge que me odeia, mas o pulo vai Psicologia, seu teatro é exatamente igual, você finge que me odeia, mas o pulo vai O chaveco ela finge não me ouvir, mas seu grito olha bruxa, vem discutir Psicologia tá um tanto quanto errado, vou me aceitar de uma vez, ou tá danando Você diz que não me ama, você diz que não me quer, mas fica pagando pau Psicologia, seu teatro é exatamente igual, você finge que me odeia, mas o pulo vai Psicologia, seu teatro é exatamente igual, você finge que me odeia, mas o pulo vai Você diz que não me ama, você diz que não me quer, mas fica pagando pau Qual é que é? Todo dia seu teatro é exatamente igual Você finge que me odeia, mas no fundo paga pau Você diz que não me ama, você diz que não me quer, mas fica pagando pau Qual é que é? Todo dia seu teatro é exatamente igual Você finge que me odeia, mas no fundo paga pau